O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em um dos índices econômicos mais importantes do Brasil, que tem por função medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população do país, e é calculado mensalmente pelo IBGE. Em 2022, o IPCA fechou em 6% ao ano, aproximadamente. Se considerarmos um produto que custava R$ 1.200 em janeiro de 2022 e teve o valor ajustado segundo o IPCA, o preço deste produto ao final desse mesmo ano será de quanto? Então, aqui foi uma pergunta mais direta, né? Ele deu o valor de R$ 1.200 e quer saber quanto foi com o aumento de 6%. Então, eu vou ter que calcular aqui quanto é 6% de R$ 1.200. Olha aí, R$ 1.200. Então, 6% de R$ 1.200 é 6 sobre 100 vezes R$ 1.200. Então, é só cortar, ó, um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo, e 6 vezes 12 vai dar aí R$ 72. Então, teve um aumento de R$ 72. Então, R$ 1.200 mais R$ 72 vai dar R$ 1.272, letra C de Cláudio. R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 2.300. R$ 3.200. R$ 2.200. R$ 2.300.